Em Capelinha, uma confusão entre dois homens foi registrada dentro de uma casa, isso foi na zona rural. O detalhe é que eles estavam armados com foice e machado. Isso, credo. É, uma mulher ficou ferida ao tentar separar a briga. Ah, ninguém entra pra separar a briga com foice e machado, não. É isso que dá, né, Fantônia? Infelizmente, né? É, Nicomédias, mas aí que vem a força da mulher, né? Quando fala aquela questão mulher, sexo frágil, sexo frágil, nada. Agora, você imagina a coragem de uma mulher intervir numa briga com, de um lado, o cidadão com, tá até aí, ó, com a foice, e do outro, um cidadão com o machado. Mas por que ela interferiu nessa briga? Tentou apaziguar essa briga? Porque um é o companheiro dela, 62 anos, e o outro, o filho de 32. E aí, você imagina a mãe, o enteado e a companheira, os três naquela situação. A mulher, infelizmente, levou um golpe, mas foi uma situação não tão grave. Mas mesmo assim, Nicomédias, imagina o coração dessa mulher. De um lado, o companheiro, do outro lado, o filho. No meio dos dois, golpes de machado e foice. E aí, vem aquela questão, Nicomédias, cadê o ambiente da família? Cadê aquela conversa? Pra que se exaltar? Duas pessoas, uma de 32 anos, outra de 62. Então, são adultos, são pessoas que têm a sua capacidade intelectual completa. E aí, interviram a situação. Vamos esperar que agora, eles observem o ferimento dessa mulher, observem o exemplo dela, o quanto ela arriscou a vida dela. Olha que pegou no braço. E se um golpe desse pega numa parte mais vital, Nicomédias, nós poderíamos estar a falar aqui de um outro tipo de situação. Então, vamos esperar que a paz volte a reinar nessa família e que esse processo de recuperação dessa senhora sirva de exemplo para que os dois possam ver, agora, principalmente, a questão do mais novo, 32 anos. Então, já conviveu, já viveu numa tecnologia mais moderna, mais avançada. E se insurgir contra o padrasto de 62, é, Nicomédias, muita coisa tem que ser explicada. É, Fantônio, confusão nas famílias, né? Padrasto e enteado, pra que isso, né, gente? Isso aqui são duas ferramentas de trabalho muito comum na zona rural, no campo, né? Pois e machado, né? É, mas se a pessoa estiver usando isso como arma, aí nós estamos falando de duas armas, pérfuro cortante ao extremo, né? É, contundente também, né? Porque é uma pancada de machado mesmo. Cortante e contundente, né? Tá nas duas categorias lá, né? É. Obrigado, viu, Fantônio? Paz para a capelinha, meu amigo. Um abraço pra Vitor, Cui e Fantônio e Pessoa. Dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri, né? Paz para a capelinha do Jequitão. Paz para a capelinha, né? Paz para a capelinha, né?